Música 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 Salve galera! Tranquilão! Aqui é Gamefollowing Ei! Cara, hoje vai ser muito engraçado Bom, tamo jogando Minecraft no Roblox É isso, a gente não tem mais o que fazer Tamo jogando Minecraft no Roblox Eita pô! Mano! Mano, tem como quebrar a terra mano Cara, é o Mario no Roblox velho, é uma aposta É sério mano? Vamos botar um desafio Pra nós aqui? Qual? Tentar achar Diamante, o que vocês acham? Nossa Vamos! Só achar e pegar Demorou? Vai, vamos lá Tem uns bagulho aqui Que eu fiquei muito curioso pra comprar, velho, mas se o pessoal Gostar, eu trago um próximo vídeo e compro Tipo, tem como comprar Lucky Block? Nossa! Sim, tem como comprar Lucky Block, então Se o pessoal gostar, eu trago um próximo Vídeo e compro, tá ligado? Mas aí Depende deles. Mano, como é que faz? Como é que faz? Tá no Minecraft, mano Mano, é porque o Craft é meio bugado É verdade Olha aí, é um Minecraft, só o Craft Não tem como você puxar tudo de uma vez Igual o tempo, olha lá, e toda vez que eu sou acostumado Com Minecraft, eu aperto o ESC pra fechar o negócio Sim, eu também Parece que não gasta Será? Caraca, então Se eu for assim, eu vou quebrar tudo com pegreda de pedra Com pedra de madeira Caraca, então, oh, também vai ser bonzão se a gente fizer uma de ferro A gente já pode sair pra explorar o diamante E vai quebrar Ah, eu tô correndo Isso virou uma corrida, mano Vocês estão perfecendo em juntos? Não, como assim? Claro que vamos juntos Eu achei que era uma competição, velho Não, mano, vamos fazer juntos essa bosta Caraca, cara, calma aí, mano Não, desculpa, achei que era uma competição Foi mal, vamos trabalhar juntos Fiz um bagulho de coisa, cara Já pôde minera no janene, tipo Ah, claro, aham Tô lá, já, relaxa Primeiro eu vou fazer minhas coisas, né, mano Que coisa você vai fazer? Tem fome aqui? Não, não tem fome, não É, real de boa É, real, comida pra recuperar vida, né Essa aqui é uma versão antiga do Mine Bom, vamos procurar uma caverna, então Cadê vocês? Eu tô aqui com Hidro Tô subindo Oh, tem como mudar minha view? Ah, não, tem como não Tipo, eu digo Eu me vejo de outra posição, tá ligado? Igual tem no Minecraft Cadê o Hidro, mano? Ah, tá, tá O Hidro que é atrás aqui, ó Eu tava, eu falei Vai, vamos lá Cola aí, cola aí Vamos ver Tem que achar uma caverninha da hora, velho É, tem que achar uma caverninha da hora Pra gente minerar, mano Oh, deixa eu ver como é que fica a espada na mão Deixa eu ver Ah, espada na mão dele Nossa, que bagulho feio, velho Acabei de ver Olha a mão do Hidro, caraca Oh, chifitei, chifitei, chifitei Chifitei Não muda a boss nenhuma Não faz nada Não faz nada Caraca E o pulo? O pulo é normal? Igual do Roblox? Caraca, que bosta, mano Bom, legal ao mesmo tempo Cara, a gente tá jogando Minecraft no Roblox E o pior, a gente tem o objetivo de achar um diamante Cara, isso vai ser muito engraçado Não Será que tem modo lá embaixo? Nossa, sério Como é que eu sou nadando? A água dá pra nadar? Dá, dá pra nadar É, mas aqui é chão, tem que ser alguma coisa É, tem que ser algum fundo Não tem fundo aqui, galera Tem, tem Tem, o Hidro tá no fundo ali, ó Olha, tem mesmo Cadê? Eu caí no fundo? Cai Caiu Ah, olha A gente A gente Olha Por quê? Por quê? A gente não nada não, a gente afunda, mano É real, a gente afunda Meu Deus Vamos liderar embaixo do mar, mano Acho que os blocos devem quebrar devagar, não? Quebra, quebra, quebra Quebra devagar É, quebra Ah não, quebra um caramba Mal rapidão, vambora Vambora, galera É a mesma bosta Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Alguém tem madeira não refinada pra gente fazer torta Achei ferro Carvão Caraca, achamos ferro e carvão, mano Bate-me não, cara Peraí, peraí Boa, hidro, seu idiota burro O cara conseguiu cair do meu Achei ferro Achei ferro Achei ferro Achei ferro Caramba Calma aí, foi mal hidro Tá acontecendo aí, galera Eu tenho que ter em PVP Quase eu bato Ei, galera E aí, o top já fica feliz É Não, se a gente achar diamante a gente sai na mão, dane-se É isso É isso Cara, tô com muito ferro, mano Já alguém faz uma fornada pra mim Ô, eu ouvi barulho de zumbi, véi Ferrou Bom, não ferrou não Porque a gente tá embaixo da água minerando Ué, isso aqui é bedrock? É Tem um bagulho aí que é bedrock Oxi Já É, eu não sei Deixa eu ver É bedrock? É um bagulho aqui pro chão que é bedrock Acho que cês tão confundindo com Com Não tô não, é bedrock Com esse textura Quebra lá então, bonitão Tenta quebrar aí pra cê ver Deixa eu ver, galera Pera aí É bedrock, pô Com esse textura, Zé Ô, como a gente tá embaixo da água? Será que se a gente pular ali a gente volta? Não Nossa, real! Não volta não Vai ter o quê? Vai ter Vai ter que subir com ré, então Vai ter que subir com bloco Ô, vamos tentar Não, quebra a fornada, galera Cadê? Você fez a fornada já? Tô fazendo, tá esquentando Calma aí, vou colocar pra esquentar uns ferro meu aqui também Pronto Que é gente eficiente, entendeu? Então, vamos fazer só os recursos básicos Acho que não precisa de armadura A gente não achou nada até agora Cara, acho que é imóvel, mano Você não viu zumbi? Não, eu ouvi, mas ainda achou Então, se a gente não achou Suposamente não existe Pode ser que... Pode ser que... Se eu não vi, não existe É, se eu não vi, não existe Deve ser coisa da minha cabeça Eu sou meio louco, às vezes Tá, vamos fazer uma pequena de ferro Voltar lá pra cima Sai do mar E... Vai, vamos Fazer umas pequenas de ferro e já era A gente volta lá Só sai um pouquinho do mar rapidão E a gente vai atrás de uma caverna Não é possível que aqui não tenha caverna, véi Ô, pra que precisa de tocha essa bosta? É tudo mal claro É tudo clarinho, véi Não precisa de nada E nem ilumina a fornada Nem ilumina, não É, então Oxi Ô, Edu, dá licença aí pra eu pôr uma porta Porque a gente é civilizado aqui Mentira que estão fazendo uma porta, mano Eu fiz uma porta, mano Meu Deus, cara Por que, mano? Eu sou ser humano, não sou animal, véi Mas como assim, cara? Tu fez uma porta pra ficar aqui, véi Aqui é tudo reto Não tem nada de legal aqui Meu Deus, Edu Tu nunca pôr uma porta, cara Eita Você ainda vai matar, velho Bom, acho que não Cara, não resiste É que legal, mano Como assim? Não é garvão, cara É bedrock, véi Tu é uma... Tu é uma mula, mano Meu Deus, cara O cara é uma mula, véi Ô Ah, ó Pigreda de pedra que é o meu rapaz Você percebeu que... Você percebeu que o item não gasta aqui? Sim A pigreda não gasta Foi a primeira coisa que o Hydro falou, cara Pior foi o Hydro, pô E olha que o Hydro, ele é bem anta, geralmente Ele foi o primeiro a falar sobre isso Caraca, será que tem que sair aqui com uma chá de diamante aqui? Cara, eu acho que... Se a bedrock tá aqui Bom Eu acho que não ficou, mano Era pro diamante estar por aqui, né? Abaixa o X, Ray, hein Oh, será... Abaixa a hack, abaixa a hack Abaixa a hack Será que tem como fazer... Fazer armadura? Mano, eu preciso ver como é que vai ficar o personagem de armadura, por favor Vamos, vamos, calma Vou fazer, calma Vou tentar fazer, vou tentar fazer Vou tentar fazer, calma Tentar fazer um peitoral Vou deixar guardado aqui Deixa eu ver, calma aí Antes você tem crafting Tem, tem crafting, tem crafting Faz bota, faz bota Deixa eu ver Eu não tenho negócio Eu não tenho suficiente Calma aí, calma aí Eu vou pegar aqui Não, não, eu falei, dá pra fazer bota Equipa aí Tá Eu vou fazer uma batinha pra cada um de nós aqui Demorou Tá, calma aí Pronto, peguei a bota Como é que equipa? Deixa eu ver Ué Equipei Mudou algo? Mudou nada, mano Você tá com o teliz da Adidas, velho Sério? Aham Mudou bota nenhuma? Nadinha, mano Ué Droga Não me deu nada também essa merda Dá aqui pra mim também Calma aí, vamos tentar fazer um peitoral Toma, peguei Cadê? Como é que dropa? Tem como dropar? Dropei, tem sim Dropei atrás de você Pronto Ali, cara Eu peguei aqui, velho Eu vou tentar fazer um peitoral Ver se mudou alguma bosta Ah, botinha não muda nada também você Hidro? Cara, não mudou nada em mim, mano Hidro? Tudo bem Hidro, o que você tá fazendo, velho? O cara saiu pra minerar e foi embora Meteu macha Saiu correndo Caraca Calma aí, calma aí Vou tentar fazer uma Vou tentar fazer agora uma Um peitoral, tá? Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa Cara, eu vou falar pra você que eu acho Eu acho que não muda bosta nenhuma Será? É porque a bedrock já tá aqui A gente não achou nada aqui Mas às vezes não Ah, vai que aqui é diferente Oh, oh, oh Oh, fiz, 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 fiz Deixa eu ver Equipa aí, equipa aí Mudou nada, né? Sabia Que bosta Só tem um macaquinho no seu ombro Tem um macaco no meu ombro? Ah, real Tem aquela picareta Tem uma... Calma aí, eu vou fazer uma picareta aqui A minha de pedra? Cadê? Calma aí Calma aí, calma aí Eu vou fazer uma picareta de ferro pra todo mundo Relaxa Vamos subir Não, calma merda A gente já sobe, cara Arranca essa bosta dessa porta Helly, ela tá louco Arranca essa bosta dessa porta Eu não vou arrancar a porta não, cara Eu já falei que eu sou humano Não sou animal Pega essa merda aí, velho Não, mas eu bosta, cara Ninguém vai morar aqui não Não vai quebrar a porta não Vamos fazer uma casinha Eu vou quebrar essa merda assim, velho Você não vai quebrar a porta não, mano Eu vou te matar Não vai Não vai quebrar a porta Caraca, cara Tu é chato Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Quebrei Sai fora, cara Ninguém quer essa merda aqui não, mano Eita que dano forte, mano Que 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 você bateu? Com a espada Ah tá, velho Eu achei que era com a mão Não, não Tá, toma Ó, cadê vocês? Oxi Ô Ô Cadê vocês, mano? Ah, tá Ó Toma aí, Kidro Você tava indo subir, velho Toma aí Mas eu já tinha Então dropa do top Eu já tenho Ué, então vambora Vambora, vambora 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 Vambora, vambora Vambora, né Só você vai embora Isso que é legal Como é que vocês vão assim? Vocês não pegam o bloco não? Por que tu faz assim, mano? Eu fiz uma escadinha pra gente Tu fez uma escada? Claro Caraca, eu já tô aqui fora já, mano Foi mal Tô procurando O Enemol é anticivilizado, né, mano? Caramba Como assim, cara? Anticivilizado aonde, velho? Minecraft, mano? Tu vai subir as coisas como? Com escada? Pra que escada? Ô, vem cá, eu já tô aqui em cima Vocês conseguiram subir? Ô, faz tempo só não tô aqui atrás, velho Eu tô lá onde a gente tava Ah, tá, tô vendo vocês Eu acabei de ver vocês ali Vocês tão na água ainda, né? Tô cuido daqui Tô vendo aqui Ô, louco Tá de noite, velho É, então, tá de noite Agora é só a gente ver se vai spawnar algum mob Vamos ver Ou eu posso ser um louco Eu vi barulho de zumbi e não tem zumbi nenhum Eu acho que pode ser que eu seja um louco Vamos ver Caraca, esse cara é idiota, né? É o zumbi, Bruno É, é o zumbi Nossa senhora Meu Deus Ó, então Ó, eita, pô Nossa Meu Deus, velho Caraca, eu tô me quebrando sozinho Bom Ô, essa água aqui é o boi, galera Olha aqui Por que que não é seu boi? Olha aqui Deixa eu ver Ó, boia nela Segura espaço Não, em todas dá pra fazer isso, Zé Dá? Sim Essa aqui não dá não Lógico que dá, eu fiz aqui também, olha Nada mesmo Nossa Ixi, tio Cês são felizes por pouco, mano Bom, a gente tem que achar a caverna, mano Essa droga As coisas simples da vida Cara, mas é Mano, eu acho que não tem caverna aqui não, velho Eu também tô achando que não, velho Por meio a gente fazia uma casa, mano Vamos fazer uma competição de casa, então? Vê quem constrói a casa mais bonita Bora E menos tempo, vai 1, 2, 3 e valendo Vamo ver quem constrói a casa mais bonita e menos tempo, então Ó, quando o primeiro falar, terminei, os outros tem que ter terminado, fechou? Mas também sem roubar, né? Não, ah, vai se ferrar Sem fazer uma casa de barro, né, cara Pelo amor deus E vai lá e terminar É, o cara terminou a casa em 3 segundos, mano É, já que a gente não pode fazer a competição de a... Mano, que merda Ah, é o top Mano, o que que foi, velho? Deixa eu, cês não sabem minha ideia de artesanato Cara, você só faz casa de barro, mano É terra, velho É aquele passarinho É barro, cara É, é o passarinho Ele é passarinho Só faz terra de barro esse cara, velho Calma aí Acho que pra fazer minha casa eu vou precisar de uns 12 desse aqui Tá, 11 Calma Bom, tem ninguém me roubando aqui não, né, velho? Ah, tá Creio que não, velho É, então Porque eu tenho medo toda vez que eu tô quebrando bloco Sempre tem alguém do meu lado pra pegar meus blocos, velho É uma bosta isso, velho Pronto Aí, consegui Nice Nossa, minha casa tá da hora, viu Falar pra você, mano Sério, louco Nossa, tô vendo tua casa, tá bonita mesmo É, mas tô fazendo a casa segura Tô pensando no meu conforto, velho E na minha segurança Tá bom, cara Eu te critiquei em algum momento Criticou, mano? Você falou que eu tô lá de barro? Bom, não é uma crítica É uma verdade Tá bom, cara Tá bom, mano Calma aí Eu gostaria de dizer que você vai se impressionar Olha, tem como fazer tocha Legal Caraca, cara Agora a tocha muda alguma coisa, ó Iluminou aqui do meu lado Iluminou aqui do meu lado Aqui também Calma aí Ué Calma Caraca Cara, você não tá fazendo uma casa, tipo, muito louca, não, né? Não, mano O Hidro que é um louco Isso sim Ué Ó o que ele tá fazendo ali O cara tá fazendo uma casa na árvore Pegando umas redstone aqui Ô, genial, hein Essa da casa na árvore Como eu não pensei nessa, mano O bom é que minha casa já tem porta Porque eu roubei do top Gosta que tá na minha porta É verdade, eu vou usar Não, não, não Já era, é minha Peguei já Ó, mano Peguei já Essa porta é minha Calma aí Como é que esse cara é, tá vendo? Como é que esse cara é, cara? Tava ali a porta Eu só peguei Tá dando mole, ué Calma Mano, eu tô... Eu quero muito saber qual de nós vai fazer a casa mais... Eu já sei qual de nós vai fazer a casa mais legal Mas eu quero ver a casa de vocês É, ele já tá afirmando que é ele, tá ligado? Que cara, mano É óbvio, mano Não é possível Não é possível cobrar pra vocês, velho O que vocês tão fazendo, mano? Um cara é um João de barro O outro tá fazendo uma casa na árvore Outro é um macaco O quê? É, o outro é um macaco Caraca, cara Um é um passarinho do chão O outro é o passarinho do que fica na árvore Nossa, tem que fazer uma porta com terra, mano O que eu tô vivendo, velho? Meu Deus, cara Você não joga Minecraft, não Eu não Calma aí Entro, qual foi, mano? Qual é a sua com a minha casa? Não tô te entendendo Vai pra tua, velho Tô tentando usar ela pra eu subir na minha Calma aí Ah, ela tá me tirando, né, mano? Sai, bosta Caraca, velho Cara chato, mano Calma aí Pronto, foi Cê é louco Tá ficando inovadora, família Vou lá pra vocês Cê é louco A tua casa tá ficando o quê? Inovadora Deve ser mesmo Será que aqui tem escada? Oi, velho Será que tem como fazer escada aqui? Acho que tem, mano Será? Vamos ver, vamos descobrir agora Eu acho que tem, velho Tem não, tem não, tem não Tem não Será que tem como fazer botão aqui? Também não Será que tem como fazer placa? Não tem placa, não Não tem placa? Ah, que merda Bom, então É mó limitado esse item, né? É, é mó limitado não poder fazer o mais coisa Caraca, aí do tua ca... Mano Moleque desgraçado, velho Moleque de bosta, mano Ele acabou com a minha casa aqui, mano Moleque sujo, mano Calma aí Aí Gostasse? Calma aí Caraca, mas que bosta, não tem shift Cai igual um louco Então, tu acha que por que que eu tô toda hora caindo aqui em cima da minha casa? Bom, eu acho que era porque você é meio burrinho, mas enfim, tudo bem Respeito você Ah Tá Beleza, isso aqui foi meio estranho, mas tá Que rolou? Calma aí, nada demais Foi um negócio aqui Caraca, tu caiu de novo, velho Acabei de escutar Todo dia é isso, mano Caraca, velho Caraca, é cada 10 segundos dessa casa dele Pronto, terminei O negócio aqui tá ficando da hora, hein, galera Meu Deus Para, mano, teu bosta Minha casa não é a merda de um degrau pra tua não, moleque de merda Tá, vai, 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 deixa Aí, ô top Acabou já o tempo, mano Acabou? Então tá bom Meu Deus Meu Deus do céu Bom, galera Deixa eu ver a do top Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que, calma, eu tenho que apresentar Calma aí, calma aí, dê licença Mano 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 Vai, vai, apresenta Que é do top, né, galera Tá ligado Aí a gente entra aqui Não repara na bagunça, não Aqui, ó Meu Deus, cara Aí a gente tem mais uma porta, né Porque a gente vive seguro e segurança Aí que tem... Ué Aí que tem um toque de degradê no chão, quem gostou Ah, é que dá Ele fez um baú Fiz um baú É ótimo Tá Caramba Para que eu bai meus blocos, mano Mas eu bai meus blocos, velho Aí, ganhei tocha, vambora Vambora Vambora, vambora Caraca Bom, sei lá Qual a nota você dá pra casa do top, Pedro? É... De quanto? Ah, de 0 a 10 Acho que a gente não pode exigir muito aqui Pra ser bem sincero Então, eu dou um... 7, vai Uia Deu 8? 8 Tá, mano, eu dou um... Tá na criatividade, um 7, velho Ele foi bem criativo Ele foi bem criativo, mano É, então Que ele fez um... Ele fez toda uma história pra casa dele Bom, vai, vamos lá Agora a tua casa, Heidro Cara, o tempo ficou muito legal A minha abelona é, galera Então O acesso da minha casa Eu vou já mostrar aqui pra vocês Tem que vir por aqui Cara, vem pela minha casa, velho Que moleque porco, mano Que moleque porco, velho Que moleque porco, velho Que moleque porco, velho Que moleque porco, velho Como vocês podem ver Não tem nada nessa merda, mano Tem quatro... Mano, olha isso Não dá nem colocar uma cama aqui dentro, velho É a casa de dois blocos Moleque sujo, velho Tu não dorme, né? Entendi Bom, eu acho que a última é a minha então, né? Vamos lá A gente não deu nota por causa dele Não, pra mim essa bosta é zero Só por ter subido em cima da minha Nossa Bom Vamos lá Vai se ferrar, mano O que tu fez com a minha casa, velho Olha que moleque de merda, mano Caraca, cara Por que tu não subiu pra outra casa, velho? Tinha como tu fazer qualquer outro lugar pra subir, mano Tipo aqui, ó, ó Tá vendo? Tinha como ter feito... Ter começado uma escada a partir daqui, seu verme O cara... O cara pegou... O cara pegou e zoou a minha casa toda, mano É porque você já tinha feito um degrauzão pra mim Caraca, você é um merda, mano Sinceramente, aqui, ó Acabei de fazer uma escada pra essa bosta que eu chamo de casa Se eu tivesse... Se eu tivesse esquerda, eu teria... Eu tacava fogo nessa merda, velho É de pedra É de pedra um caramba Tem mais madeira que tudo aí Eu ia fazer uma espada aqui, mano Calma aí, deixa eu tirar a casa desse moleque da minha casa aqui, mano Ele é mó chato, velho Mó chato, mano Você tá acabando com a minha construção, velho Como que eu vou apresentar a minha casa desse jeito? Bom, vamos lá, ó Essa aqui é a minha casa, galera Eu pensei... Não tem... Não tem muito o que apresentar Porque o Hydro é um bosta e ele quebrou a madrinha que tava aqui, ó E ele quebrou... Calma aí, calma aí Ele quebrou a madrinha Calma aí, não tá pronto Calma aí, calma aí Não entra, não Calma aí, calma aí Calma aí Eu esqueimei a casa, galera É, calma aí Pronto, agora sim, agora sim Calma, calma, calma Pode entrar? Calma Pronto É que eu acabei... Eu roubei uns negócios da casa do cara ali Eu tinha que colocar aqui pra ficar mais legal Bom, é o seguinte, galera Eu optei em fazer um design bem diferente Coloquei madeira com madeira e pedra, né? Pra eu ter uma segurança Que se pegar fogo, pelo menos eu vou ter os pilares Não vai tá na merda Aqui atrás... Bom... Tinha uma árvore aqui Era pra ter, né? Era pra ter, né? Era pra ter, mas aí o Hydro começou a construir E eu acho que a árvore foi pro chão Bom... Era pra ter uma árvore ali atrás Pra complementar com a casa Enfim... Aqui dentro é um espaço de nove blocos Dá pra eu colocar... Eu coloco minha cama aqui, né? Mas como não tem ovelha Eu não vou colocar a cama E... Aqui eu coloco minha fornalha Eu durmo... Eu durmo bem quentinho Ah, entendi Eu durmo lá do fogo Eu durmo bem quentinho Aqui tem umas tochas Que eu minerei, né? Não roubei da casa de ninguém Essas três estão... Você coloca isso aqui? Isso aqui é madeira, pô Ah, é cinza É, é cinza É, então Então, essa aqui é minha casa, mano O design dela é esse É todo na madeira com pedra Aí aqui é pra ter uma cama, né? Que eu vou querer fazer no futuro E... Aqui vai ter uma fornalha, velho Que é pra dormir quente E aí? Que da hora, velho Eu dou nota seis, assim... Pelo esforço, tá ligado? Seis, mano? Assim... Pra mim... Como casa... Isso aqui é um ótimo degrau Vai, mano Vai, chato Como é isso, cara? Você me combate também, mano? Que isso, cara? Não fiz nada, mano Você me deu seis, desgraçado Bom... Enfim, galera Esse aqui foi o vídeo de Minecraft Pra vocês tenham gost... De Minecraft no Roblox Pra vocês tenham curtido Bande de moleque de merda, velho Eles zoaram minha casa E ainda me deram nota seis Pô, na moral, minha casa não tá tão merda assim, vai Eu tive a criatividade Mas é isso aí Deixa aquele gostezão pro próximo vídeo Nossa, a marca casa top tá muito engraçada Fui!